Você lembra de alguma coisa que aconteceu aquele dia? Não, não lembro. Qual foi sua última lembrança? De estar caminhando na rua. Eu recusei a acreditar que era meu. Não acreditei. Imagens antes do ocorrido mostram pessoas andando tranquilamente na rua. Era domingo, dia 11 de abril, quando dois adolescentes aparecem no centro do vídeo. Um carro branco surge e para ao lado deles. As portas foram abertas, pessoas descem do veículo. Outro carro aparece já em cima da calçada e atropela a menina. As imagens não mostram, mas o rapaz também foi atropelado e cai perto dessa árvore que também foi atingida. Toda a ação durou menos de 30 segundos. Os adolescentes foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia. A menina teve traumatismo craniano, sangramento interno e ficou quatro dias internada. Hoje, já em casa, a adolescente de 15 anos ainda está abalada e tem medo de mostrar o rosto. O que passa na sua cabeça uma situação, um país livre como é o nosso, uma pessoa passeando na rua com um time do coração dele, uma situação dessa? Não entendo porquê. O que aconteceu? O que aconteceu? Você quer justiça? Quero. A adolescente de 15 anos descia aqui por essa calçada na Avenida Monroy, no Jardim Novo Mundo, juntamente com um amigo de 16 anos, que naquele momento estava usando uma camisa do time do Goiás. Um carro branco para que alguns suspeitos descem e, segundo a mãe desse segundo adolescente, eles descem já gritando, pedindo para que ele retirasse a camisa do time. Enquanto isso, um segundo carro invadiu a calçada, atropelando a menina e também o colega dela. A situação ficou complicada porque, segundo a família, eles bateram também nesse garoto, retiraram a camisa dele e saíram por aqui, rodando a camisa como se fosse um troféu. Na hora que chegou a notícia, a gente já pensa na morte, né? Mas graças a Deus ela está bem e eu não posso me calar. A gente tem que tentar descobrir, sim, se essa torcida organizada tem a ver com isso. Eu quero justiça, eu quero que alguém que tiver, as pessoas de bem que tiver mais novidades sobre isso para informar para a gente. Porque aí eu não posso me calar. Minha sobrinha, Deus livrou ela da morte, né? E se fosse uma criança menorzinha, será que aguentaria a pancada que ela levou?